Mas as fortes chuvas que atingiram a região nordeste mineira obrigou a CEMIG a abrir as comportas da barragem de Irapé para aliviar o volume de água na unidade. Comunidades ribeirinhas do Vale do Jequitionha foram avisadas por meio de comunicado nas redes sociais para alteração do volume do rio.